Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Salve o som, Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho, Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Itolítio. É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada, tem sim! Com assinatura de credibilidade da TV Leste, mas tem também entretenimento, o que é o BG, né? Vem, vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Sim, balançando geral, eu aqui e você aí, parceria que o Papai do Céu consagrou. Deu certo! Não me abandone, vem comigo quarta-feira! Ela, Moni, você tá aqui, presente, você também? Todos estão aí? Sim! Então não é feriado pra nós! Hã? Feriadão! E o BG cortando na alta! 15 de novembro de 2023 é o feriado de proclamação dessa República Federativa chamada Brasil! Brasil, ziu, ziu! E o BG já está no ar! É, vamos proclamar também a audiência do Balanço Geral! A partir de agora! Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! Eu proclamo! A audiência é com o BG! Tá proclamada! Defesa continente com a mão esquerda lá, ó! Essas são imagens ao vivasso da supercâmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a lagoa do bairro Jardim Pérola, hein, Governador Ladares? Eu vou te falar um negócio! Essa semana deve ser difícil encontrar o Lacoste ali! Não, ele tá mergulhado! Só o zoinho na ponta da água, não é? E quem pôs fogo lá, hein, diretor? Que é a fumaceira lá na rodovia! Churrasco? O churrasco daquela altura ali, põe a fumaça do cara? É, tá fazendo churrasco pra... É, tá fazendo churrasco pra quem entra no bairro, pra todo mundo lá! Vocês brincam demais, né, churrasco! É, olha só, rapaz! Essa região, obrigado pela audiência, tá, minha gente? Amo vocês, amo vocês! Obrigado mesmo pela audiência! E hoje eu tenho que te convidar, viu, você dessa região, do Jequichon, do Bucuri, do Vale do Ars, do Rio Doce, Onde é que você estiver, Estados Unidos da América, Alemanha, é, Europa, onde você estiver, onde você estiver! Manda mensagem pra nós, mas não manda com foto de churrasqueiro hoje não, só pra não judiar de nós! Manda foto normal aí do sol, rachando! É, é, vamos fazer um beijê mais interativo aqui hoje, feriadão! Manda foto aí da sua família, cuidado com esse negócio de churrasqueira! Não manda foto de churrasqueiro pra nós não, hein? E nem de banquete, né, Lamone? Manda só de comida simprona! Hoje é dia de um anguzinho, né? Um gilosinho, um negocinho mais light! Do resmi, bom! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, o Oceano da BR-116, e ao fundo o sol! Não, não! Ao fundo, aí, bituruna pedra negra! Será que tá quente lá fora? Hein? Tá, não! Você que... É a cor da imagem, né? Tá bem assim, tipo alaranjada! Você que está acompanhando o Balanço Geral, nesse feriado, eu preciso te falar uma frase que meu editorzão-chefe revelação, ele colocou aqui pra mim. Ele pediu pra eu falar pra você que a temperatura hoje, Ah, é! Ela pode chegar a 40 graus! 40 graus! Hein? Agora, a sensação térmica é de que é do dobro, né, misericórdia! Umidade relativa do ar varia entre 23% e 85%! Você que tá no parque, no piquenique, manda foto, mas tome água, come fruta, come bastante saladinha! Hã? Hoje, nada de comida pesada, mas a minha vontade mesmo hoje era de comer uma feijoada! É... Mas não deu certo não, diretor! Faltou verba, diretor! Eu fiquei sem verba pra fazer a feijoada pra hoje! O próximo feriado vai ser quando, hein? Vou fazer pra vocês! Só no Natal? Não! Natal, feijoada no Natal? Aí você acaba com o calendário, pô! Não, vou trazer pra vocês um peru assado! Aí sim, hein? Vem comigo, porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!